A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O KIDADE NO BRASIL A manhã traz na boca um sorriso, nós sabemos que amanhã nada mais é preciso. Nós sabemos que amanhã nada mais é preciso. Volta atrás vida vivida, que quero te tornar a ver. Volta atrás vida vivida, quero te tornar a ver. Toda essa infância perdida, que eu nunca soube viver. E toda essa infância perdida, que eu nunca soube viver. Vem-me mostrar alegrias, na ilha de ponta a ponta. Vem-me mostrando alegrias, na ilha de ponta a ponta. Porque a vida são dos dias, e este já vai na conta. No céu há uma janela, com uma varanda à frente. E o santo Cristo está nela, para abençoar toda a gente. E o santo Cristo está nela, para abençoar toda a gente. O santo Cristo está nela, para abençoar toda a gente. O santo Cristo está nela, para abençoar toda a gente. O santo Cristo está nela, para abençoar toda a gente. Não há ninguém que não deseja Cantar aqui com alegria Mas quem é que não deseja Cantar aqui com alegria Eu sei que sinto que está na igreja A nos fazer companhia Santo Cristo na sua igreja A nos fazer companhia E a chuva que nos sustenta Que caiu de repente E a chuva que nos sustenta Que caiu de repente Não passa de água venta Que é lançada sobre a gente Que não passa de água venta Que é lançada sobre a gente Tanta chuvinha miúda Que chama a minha carada Canta-me se é bonita Sem nenhuma estar casada Canta-me se é bonita Sem nenhuma estar casada Canta-me se é bonita 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 Não deixe que o tempo apague Disponibilidade Qualidade e profissionalismo